Olá pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a Mai Diniz, que é minha amiga E a Mai tem um canal no YouTube, um blog, e ela vai falar um pouquinho Oi gente, meu nome é Mai, mais conhecida como Mai Diniz Aí no mundo blog, na blogosfera E meu canal fala sobre um pouquinho de tudo assim do mundo negro, cabelo crespo, maquiagem Tudo o que a gente precisa saber e às vezes não tem quem conte Então, se vocês quiserem acompanhar, é só clicar aí no YouTube aqui em cima em procurar E vocês procuram Mai Diniz que vocês vão me achar Estarei lá linda, loira, e como estou aqui Eu vou deixar todas as redes sociais da Mai aqui embaixo E é só seguir a Mai Beijo 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 Beijo